Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a preguiça, como vencê-la, como exterminar a preguiça, como parar de procrastinar, porque isso acaba com a nossa autoestima. Quantas e quantas mensagens eu recebo de vocês falando que estão se sentindo mal, estão se sentindo pra baixo, porque procrastinam demais, porque não conseguem vencer a preguiça nas pequenas coisas e também nas grandes, enfim. Então eu vi que a gente precisava trazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre isso. Na verdade, um episódio, né, pra série autoestima. Esse é mais um episódio da série autoestima. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, eu iniciei a série autoestima no meu canal em 2020 pra gente falar mais sobre esse tema que eu tanto amo e que eu tive uma reviravolta na minha vida, né, em relação à autoestima. Eu já sofri muito com isso, já tive autoestima muito baixa e hoje eu busco ajudar vocês. Então, se você chegou aqui agora, eu te convido depois a maratonar todos os outros vídeos aqui da série autoestima, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a preguiça, sobre como lutar contra essa procrastinação, né, porque procrastinação é tipo a palavra bonitinha pra falar da preguiça. Enfim, e como melhorar a nossa autoestima, né, porque melhorando isso, a gente também consegue melhorar a nossa autoestima e nesse vídeo vocês vão entender porquê, tá? Como fazer isso de forma prática. Então eu trouxe sete dicas práticas, coisas que você pode começar a fazer agora, né, hoje você já pode começar a fazer e já vai ver essa diferença aí na sua vida. Então, não esqueçam de compartilhar também esse vídeo com as amigas, tá? Não adianta você guardar tudo isso que você vai aprender aqui só pra você. Aproveita pra compartilhar com as amigas pra que todas possam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Então, bora lá! Primeira dica para vencer a preguiça. Entender o que é, de fato, a preguiça. Quando a gente fala preguiça, né, parece um defeitinho simpático, às vezes até engraçado, né, tipo, ah, tô com preguiça, ah, ah. A gente, às vezes, até brinca um pouco com isso, mas a gente, às vezes, não entende o que, de fato, é a preguiça. Então, a preguiça é essa resistência ao esforço e ao sacrifício. A pessoa preguiçosa não quer esforço, mas quer facilidade. Ela não busca o bem, ela busca a vantagem. Ela quer despachar o quanto antes as tarefas, as responsabilidades, sem se importar em terminá-las, em, de fato, acabar aquela tarefa. Ela vai se poupando ao máximo, ao esforço, vai contornando ali os deveres como pode, vai buscando dar um jeito em tudo, sabe? Resumindo, é a fuga do ideal, assim, é como se você estivesse fugindo daquilo que é, de fato, o seu ideal, daquilo que você nasceu pra ser, que é amar. A preguiça, ela tem muito a ver com amor. Parece estranho, mas no decorrer do vídeo, vocês vão entender tudo, tá? Toda a lógica da coisa. Mas só pra vocês terem um start, assim, a pessoa que ama, geralmente, ela não tem preguiça. Por exemplo, se é pra fazer uma coisa por uma pessoa que você ama muito, aquilo te dá um gás. Então, muitas vezes, a gente tá sendo preguiçosa nas pequenas coisas do dia a dia porque a gente não tá amando de verdade. E a preguiça é essa fuga do nosso ideal porque significa que a gente tá fugindo da dignidade pela qual a gente foi criada. É como se a gente não tivesse querendo ser aquilo que a gente foi feita pra ser. E a gente vai fugindo, sabe? Fugindo daquilo que é um ideal de perfeição, um ideal de melhora, um ideal de ser, de fato, alguém melhor todos os dias. A gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Por isso que afeta tanto a nossa autoestima. Porque a gente vai fugindo, no final das contas, de quem a gente deveria ser. E fugindo de nós mesmas, a gente vai tendo a autoestima cada vez mais baixa. Desistir do ideal de ser uma pessoa melhor todos os dias é desistir de você mesmo. E se você desiste de você mesmo, a sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa. E a preguiça é essa resistência ao esforço e ao sacrifício. E só consegue se sacrificar, desde as pequenas coisas, né? De fazer uma tarefa bem feita até um sacrifício maior, quem ama. Quem não ama, não consegue, né? O amor exige sacrifício. Amor e sacrifício andam juntos. Então, um exercício prático, né? Já aqui nessa primeira dica, é você fazer uma lista, né? Ver como que tá a hierarquia do seu amor. Pensa, o que eu tenho amado primeiro? Eu tenho amado mais dormir? Eu tenho amado mais a minha família? Eu tenho amado mais a Deus? Eu tenho amado mais o meu trabalho? Como que tá essa hierarquia? O que que tá vindo primeiro, né? Tá vindo primeiro o meu conforto? O que eu deveria amar primeiro e não tô amando? Então, o exercício prático é você fazer essa lista de como que tá a hierarquia dos seus amores e o que você precisa melhorar aí. A segunda dica é cuidado com o excesso de atividades. Quando eu entendi isso, muita coisa na minha vida mudou. Preguiça não é não fazer nada, mas é você não fazer o que você deveria estar fazendo. Então, existem pessoas que não param um minuto, que fazem muitas coisas, que se acham muito produtivas, mas são preguiçosas. Porque não tão fazendo aquilo que realmente deveriam fazer. Então, se no meu trabalho, por exemplo, eu tenho que entregar um relatório, né? Exemplo, tenho que entregar um relatório, mas tô com preguiça de fazer esse relatório. Aí eu começo a fazer outras tarefas de trabalho, sendo que eu tinha que tá fazendo aquele relatório. Tô fazendo outras tarefas, tô fazendo outras tarefas. Tô trabalhando? Tô. Mas tô sendo preguiçosa, porque eu tô negligenciando o dever. Então, pra vencer a preguiça, a gente tem que fazer o que a gente deve fazer e estar presente naquilo que a gente está fazendo. Outra coisa sobre isso do excesso de atividade, de tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente toma isso pra gente, né? Ah, não, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu tenho muitas tarefas. A gente toma isso como uma desculpa para, talvez, não ajudar uma pessoa, né? Claro que às vezes a gente vai ter que dizer não pra certas coisas, mas às vezes a gente tá usando essa máscara, né? De tipo, não, eu sou uma pessoa muito ocupada, uma pessoa muito produtiva, uma pessoa que faz muitas coisas. E a gente começa a recusar tudo, a gente começa a falar não pra tudo, né? Porque tá com preguiça, porque não quer fazer, porque não quer muito esforço. E aí, de fato, a gente vai estar sendo preguiçosa. Então, muito cuidado com esse excesso de atividades, como eu falei, né? Lembre-se daquela frase, faz o que deves e está no que faz. Então, um exercício prático pra isso é a presença. É você ter presença em tudo que você estiver fazendo. Ana, o que é isso? É fazer tudo com atenção. Tá ali vivendo o momento presente, sabe? Às vezes você vai fazer pouco, mas vai fazer aquilo bem feito, vai fazer com atenção, vai fazer com presença. Então, pense sobre isso várias vezes ao dia. Eu tô sendo presente ou eu tô com um pensamento lá em outro lugar, tô sendo preguiçosa, sabe? Comece a observar. Você pode até colocar despertadores no seu celular, né? Escrito presença. Pra você, de fato, se colocar ali no momento presente e fazer as coisas bem feitas. E aí, ao longo do dia, você vai se perguntando. Eu tô fazendo o que eu realmente deveria fazer agora? A dica número 3 é retirar a máscara do cansaço. Olha só, não tô falando que a gente não cansa e que a gente não deve descansar. Muito pelo contrário. Já até fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre a importância do descanso. O quanto isso é essencial na nossa vida, como descansar e tudo mais. Mas, às vezes, a gente coloca essa máscara do cansaço, né? Porque aquilo, cansaço, mas pra que coisas? Né? Depende. Tem coisas que a gente tá cansada, mas pra outras a gente não tá cansada. Então, é você analisar. Será que é realmente cansaço ou é preguiça? Eu sempre gosto de relembrar algo que aconteceu comigo, não muito pouco tempo atrás, em que a gente iria pra Brasília e eu sabia que lá em Brasília eu ia no shopping. Eu tava com muita vontade de ir no shopping, né? E queria olhar algumas coisas e tal. E aquilo tava me deixando muito empolgada. E aí, quando o despertador tocou mais cedo do que o costume, sei lá, eu costumo acordar umas seis, seis e pouco, o despertador tocou umas cinco e meia e eu levantei da cama com a maior disposição do mundo. Sem cansaço, sem nada. Tipo, porque eu sabia que eu ia fazer algo que eu queria muito naquele dia. Lembrem-se da hierarquia dos amores, né? E aí, depois eu observei, né, que no dia a dia, na rotina, quando eu tenho que levantar, às vezes, mais tarde um pouco do que esse horário que eu tive que levantar nesse dia, eu me sinto cansada, eu fico desanimada, né? Justamente porque me falta esse amor, né? Eu percebi que eu tava amando mais um passeio no shopping do que, talvez, a minha família, né? Amando a Deus, amando as minhas tarefas, o meu dever cotidiano. Então, às vezes, a gente tem que parar pra refletir. Será que é realmente cansaço? Será que não é falta de amor? Será que a gente não tá colocando na frente coisas que são muito supérfluas, coisas que são... Claro que tem coisas que são supérfluas que são necessárias, gente. Um passeio no shopping é maravilhoso, mas isso não deve ser a razão da minha vida. Não é isso que tem que me fazer acordar feliz, né? Não mesmo. Então, é a gente retirar essas máscaras do cansaço e pensar, cansaço pra quê? Quando você se sentir cansada ao longo do dia, para e pensa. Agora eu tenho que cuidar do meu filho, né? Ou agora eu tenho que lavar a vasilha, ou tenho que arrumar a casa. Eu tô cansada pra isso. Mas se alguém chegasse aqui agora e me falasse que eu ganhei mil reais pra gastar no shopping, eu iria tá cansada pra isso? Eu iria, né? Tipo, enfim, talvez iria te bater um ânimo, uma alegria, uma coisa, uma disposição, uma coisa ali que você não tava, né? Então, não é ficar fantasiando a realidade, não é ficar tipo, ah, haha, né? Nossa, então agora eu vou viver como se eu estivesse gastando mil reais no shopping. Gente, não é isso. Mas é assim, a vida real, ela, de fato, ela é muito mais maravilhosa do que a gente imagina, né? Assim, a vida concreta, as coisas simples. A gente tem que colocar isso, né, na nossa cabeça. A gente tem que aprender a ser grata, a amar as coisas simples, né, do cotidiano. Essas coisas, no final das contas, são as mais importantes. Porque a gente sabe, um passeio no shopping, uma coisa assim, isso não nos preenche. Porque depois, né, daquele passeio no shopping, né, a vida continua. Então, assim, não é isso que deve nos mover, né? Então, lembrem-se lá daquela hierarquia dos amores e lembrem-se quando vier o cansaço. Será que é cansaço mesmo ou será que é preguiça? E aí, uma outra dica prática dentro dessa dica, né, é você fazer o minuto heróico. Eu sempre falo, né, dessa prática. Sempre menciono essa prática aqui pra vocês, que é O despertador tocou de manhã, levanta. Não fica pensando. Não dialoga com você mesma. Não fica com pena de você, tá? Isso aqui é algo que eu preciso falar pra mim. De não ficar com pena. Ai, parece que eu tô cansada. Ai, eu merecia dormir mais. Não fica com pena de você. Quando o despertador tocar, quando a hora bater, simplesmente vai. Eu ia dizer aqui pra você pensar na noite anterior, tem que acordar no outro dia, né, Que você se organizou, que você planejou e tudo mais. Mas a realidade é que isso é algo que eu aprendi, né, lendo o livro. Quando o despertador toca, o que vai agir ali não é a sua razão, muitas vezes, né? Não é aquilo que você pensou na noite anterior que vai vir à tona na hora que o despertador toca, tá? O que vai vir à tona na hora que o despertador toca é justamente o seu amor. A sua vontade ali, essa parte mais do coração mesmo que vai vir à tona naquele momento. Então, por isso que se a gente não estiver amando aquilo que a gente realmente deve amar, vai ser difícil levantar da cama. A dica do minuto heróico é pra você não ficar pensando. Porque se você tentar pensar, só vai vir em pensamento talvez nada a ver. Então, faça esse minuto heróico, não pensa, simplesmente levanta da cama e com o tempo, conforme você for ajustando essa hierarquia dos seus amores, A disposição, né, não aquela disposição do tipo, né, algo supérfluo, mas a disposição real, a disposição de saber que você tem que cumprir o seu dever, Que você tem que, né, viver a sua vida da melhor forma possível, ela vai aparecendo. Tem até uma frase que é o seguinte, onde há amor, não há cansaço, mas sabor. A dica número 4 é fazer mortificações habituais. O que são isso, né, o que são essas mortificações? Talvez muitos de vocês já saibam, né, mas são pequenas coisas que você vai fazer ali no seu dia a dia, que você vai implementar no seu cotidiano, Para ir mortificando a sua carne, pra que você consiga fortalecer mais o seu espírito, a sua alma. Isso daqui é realmente uma das melhores coisas pra vencer a preguiça. Porque você vai deixando de viver aquela vida só com coisas prazerosas, né. Então, alguns exemplos de mortificações, você tomar um banho gelado, você tomar o café sem açúcar, você, enfim, não comer açúcar, Um coach, ou sei lá, na hora do almoço, você não vai colocar um alimento que você gosta, Você vai colocar o ar-condicionado numa temperatura desagradável, ou mais quente, ou mais gelado. Sabe? Porque no final das contas, você vai ver o que que acontece quando você faz isso. Bah, Ana, mas banho gelado, não sei o que, nossa, impossível. Mas, o que que acontece depois que você toma um banho gelado? Não acontece nada. A vida, ela segue. E às vezes a gente acha que um banho gelado, que não colocar açúcar no café, ou que não comer algo que gosta no almoço, é o fim do mundo. E se a gente não faz isso, a gente não vai ser feliz, né. Ah, e se o ar não tiver na temperatura que eu gosto, não sei o que, tal, não, não, não vou ser. Tudo é um incômodo, tudo a gente só pensa na gente, tudo a gente quer prazer, tudo a gente quer sentir conforto. E a realidade é que a vida, ela vem com muitos desconfortos. E quem não sabe ter esse espírito de sacrifício, não sabe amar. Vocês estão vendo que um ponto vai ligando com o outro, né, a gente vai voltando lá naquele primeiro ponto. Então, se você vai inserindo essas mortificações que você mesma faz, né, essas mortificações voluntárias. Então, você decide tomar um banho gelado, você decide tomar um café sem açúcar, você vai lá e coloca o ar numa temperatura mais desagradável, enfim. Ou demora um pouco mais, por exemplo, você tá com muita sede. Ao invés de tomar naquele momento a água, você espera dois minutos, dois, cinco minutos, depois você vai. Pra você ir treinando isso, que aí quando vier um desconforto, quando vier um momento que exigir de você, de fato, um sacrifício, uma vontade mais forte, isso vai ser mais fácil pra você. Não é que vai ser fácil, né, porque não é fácil, mas assim, você vai entender mais o sentido das coisas. Se a gente tá muito apegada às coisas baixas, né, às coisas terrenas, a gente não consegue sentir e tocar as coisas mais elevadas, as coisas mais altas. Então, às vezes, a gente não vai conseguir ter esse olhar atento pras coisas que realmente importam na nossa vida. Se a gente tá importando só com aquilo que é baixo, né, então é esse desapegar de você mesmo. É você incluir essas coisas práticas aí no seu cotidiano, faz uma lista dessas pequenas mortificações que você vai fazer e começa também a aceitar e a viver e aproveitar da melhor forma as contrariedades que vão acontecendo ali ao longo do seu dia. Tudo isso vai fortalecer muito a sua vontade e vai fazer com que você vença a preguiça. Dica número cinco, valorizar o tempo presente. O tempo real se chama agora. O agora é o que a gente tem. Tem uma frase aqui que eu quero ler pra vocês. Porta-te bem agora, sem te lembrares de ontem, que já passou, e sem te preocupares com amanhã, que ainda não sabes se chegarás para ti. Então, a preguiça nos faz confundir o tempo propício com o tempo cômodo. E assim a nossa vida vai se evaporando em desejos que nunca se realizam. A gente começa a só pensar naquele tempo que vai ser mais cômodo, que vai ser mais, né, Ah, eu não vou fazer isso agora, porque ainda não, ainda não é o momento, ainda não é a hora, não sei o que, ainda não. E esquece que o tempo propício nem sempre é o tempo cômodo, sabe? Então, se a gente fica esperando o tempo cômodo pra fazer tudo, a gente não vai fazer nada, né? A nossa vida, ela vai, de fato, se escorrer pelas nossas mãos. Protelar o começo das coisas esperando o momento ideal, o momento mais oportuno, é você matar oportunidades. Tanto que tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a importância dos começos. Recomendo muito que vocês assistam, vou deixar linkado aí pra vocês. Então, um exercício prático em relação a essa dica. Anota tudo que você precisa começar. Claro que tem muita coisa que a gente precisa começar, né? Mas aquilo que realmente você precisa começar e que você tá protelando. Provavelmente, quando você ouviu eu falar sobre isso, já vê alguma coisa na sua mente, do tipo, Nossa, eu realmente preciso fazer tal coisa. Anota, tá? O que é essa coisa. E inclui isso na sua vida, na sua agenda. Vai picotando essa tarefa em várias outras e faz ela acontecer. Coloca dia, coloca data. Porque se não for assim, gente, a gente não faz. A preguiça, ela é um vício, um defeito, que não gosta muito de identificações, de dia, de horário, sabe? De coisas marcadas. Então, pra gente vencer a preguiça, a gente precisa colocar coisas concretas. Dia, data, horário, vou fazer tal coisa, vou resolver isso. E pronto, né? E vai. A dica número 6 é começar e terminar. Quantos livros que a gente começa e não termina? Vídeos que a gente começa a assistir e não vai até o fim? Tem cursos que a gente compra e não faz? Ou começa e não termina? Sabe? Tantas coisas que a gente começa e não termina. Então, a gente precisa cortar esse hábito agora, né? Tudo que você começar, você precisa terminar. Tem até aquela frase, né? Começar é de muitos, mas perseverar mesmo é dos santos. Então, não é fácil. Mas, se a gente quer, de fato, ser melhor, se a gente quer ser a nossa melhor versão, a gente precisa buscar terminar tudo aquilo que a gente começa. Se, de fato, é algo que precisa ser terminado. Às vezes, a gente começa algo e vê que, nossa, isso aqui não é uma coisa que é ruim, né? Não é uma coisa que eu tenho que fazer. Então, você larga, né? Óbvio. Então, a gente tem que buscar colocar as últimas pedras. Tem uma frase que é o seguinte. Por que essas variações de caráter? Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras. E põe a última, ao menos, em um de teus projetos. Então, a gente tem esse gosto pelas primeiras pedras, né? Em começar as coisas, a gente vai naquela empolgação. Mas colocar as últimas pedras, a gente não quer. Então, exercício prático. Tudo que você começar, vá até o fim. Esses dias eu tava lendo um livro. Sabe aquele livro denso? Aquele livro difícil? Parecia que eu não tava entendendo nada. Mas eu falei, eu vou terminar. Eu sei que eu preciso ler. Eu sei que talvez eu não vou entender tudo. Mas eu sei que eu vou tirar algum proveito disso. Então, eu vou até o fim. Eu fiz esse compromisso, sabe? De colocar a última pedra. Mesmo sabendo que talvez eu poderia ler outros. Mas, assim, foi algo que eu fiz pra me desafiar, sabe? Foi quase que uma mortificação. De falar assim, não, eu vou até o fim. Pra eu ir treinando, né? Essa coisa da gente, de fato, colocar as últimas pedras nos nossos projetos. Só colocando um adendo aqui em relação a isso de começar e terminar. Lembrem-se que é preciso também recomeçar. A nossa vida é começar, recomeçar. Porque muitas vezes a gente vai abandonar alguma coisa. Vai cair, vai falhar. Não tenha medo de recomeçar. Eu tenho falado muito, né? Aquela frase. A nossa vida é um rasgar-se e remendar-se. Porque isso é algo que eu tenho buscado refletir muito, né? Às vezes a gente também se desanima quando começa algo e não dá certo. Mas não ter esse medo de recomeçar. A nossa vida, todos os dias, é um recomeço. É um milhão de recomeços. Então, lembrem-se disso, né? É começar, recomeçar até terminar. E a dica número 7 é... A produtividade exige calma. Então, que a gente tenha calma, sabe? Talvez você ouviu aqui todas essas dicas. E aí, a gente fica assim... Nossa, né? Caramba, eu preciso fazer. Preciso acabar com essa preguiça. Mas a produtividade, né? Vencer a preguiça exige essa calma. Aí a gente lembra, né? Daquela história de Marta e Maria. Marta, Marta, né? Por que você se preocupa com tantas coisas se só uma coisa é necessária? Então, às vezes, a gente deixa de ter essa calma e deixa de olhar também pro que é mais importante. A preguiça é essa falta de foco. Essa falta de foco no amor. Se a gente coloca os nossos olhos voltados pro amor, praquilo que é o mais importante, praquilo que a gente realmente deveria amar, toda a preguiça, o cansaço, o desânimo, ele vai sumindo. É como Maria, né? Que tava ali olhando pro amor, praquilo que era o mais importante. Então, a preguiça, ela nos desfoca, nos deixa assim, fazendo talvez muitas coisas, mas sem conseguir fazer aquilo que é o mais importante. Eu convido vocês a terem também essa calma, sabe? Como fazer isso, né? Exercício prático pra vencer a preguiça através dessa calma. É tirar uns minutos diários pra você ter um momento de oração. Que seja 10 minutos. Tira ali 10 minutinhos por dia pra ter um momento de oração, pra fazer uma leitura, algo que vai te edificar, sabe? Pra ter esse momento de recolhimento, de parar, de pensar, né? De fazer esse exame de consciência que eu falei com vocês. Pra que você consiga enxergar o melhor modo de fazer as coisas depois também. Então, tenha esses momentos de recolhimento, né? Como prioridade no seu dia. Agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários qual dessas dicas vocês já implementam aí no dia a dia. Qual vocês nunca tinham parado pra pensar. Se vocês têm dificuldade com a preguiça, se tá difícil, se tá melhorando. Vão me contando tudo aqui nos comentários. E se isso tem afetado a autoestima de vocês. Porque eu vejo que é algo que frustra muitas de vocês, né? Não tá conseguindo fazer as coisas, tá com aquele desânimo. A autoestima vai ficando cada vez mais baixa. E eu tô aqui pra ajudar vocês dia após dia, tá? Então vão me contando tudo aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.